Bem-vindo ao canal Fênix Porda Aberta! Estamos aqui com mais uma receitinha novamente e desta vez a receitinha super rapidinho, né? Uma receitinha saborosa, né? Um pudim de gelatina, certo? Nós temos aqui os seguintes ingredientes Duas caixinhas de leite condensado Duas caixinhas de creme de leite Duas xícaras de leite em pó E um pacotinho de gelatina sem sabor E temos aqui cinco colheres de água para nós desidratarmos a gelatina em pó Então vamos começar pelos ingredientes Vamos colocar aqui, pessoal Essa gelatina, pessoal É uma gelatina aí muito saborosa, né? Pudim de gelatina que você pode fazer aí até para o seu Natal aí, né? Que é uma receitinha que não é cara, né? Ela é rapidinho de fazer Então colocamos aqui o leite condensado Vamos colocar aqui o creme de leite Nossa, ui Hummm Já vai dando vontade de degrustar já antes de ficar pronto até, né? Porque isso aqui sobremesa é uma coisa muito deliciosa, né? Isso E vamos colocar aqui o leite em pó Tem que couber tudo aqui dentro Meu Deus Vamos bater, pessoal, né? Vou encaixar minha tampinha aqui que saiu Batemos aí, ó Até que dilua bem aí Tchau 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 eu vou fazer uma pequena mexidinha aqui pessoal devido ao leite em pó que ele fica em cima, vai se dar uma pequena mexida aqui para que ele pegue bem vamos ver se ficou bom, está batido, então batemos aqui todos os ingredientes, certo pessoal? agora vamos desidratar a nossa gelatina sem sabor, então aqui 5 colheres de água, darmos uma pequena desidratada mexemos bem mexidinho aqui bom pessoal olha já está já está durinho, certo? agora vamos levar no microondas por 15 segundos, certo? só para ele dar uma soltadinha então já vamos colocar aqui agora junto e bater rapidamente novamente agora eu tenho a minha forma aqui já untada, é importante que você pode utilizar em margarina ou óleo, deixar ela bem untada para que você não tenha problemas depois para digamos para desinformar, certo? então 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 para a geladeira, né? para que ela fique aí, digamos, consistente para que ela endureça um pouquinho, né? então aí nós temos a segunda etapa aí que eu já volto com vocês aí após ele ter após ele ter feito essa primeira etapa aí na geladeira, ok? eu vou cobrir aqui com o papel alumínio eu vou cobrir aqui com o papel alumínio e eu já volto aí na sequência para nós continuarmos o vídeo, ok? bom, amiguinhos estamos aqui nessa parte agora, certo? e nessa parte aqui nós vamos já estar aqui, ó já levei a geladeira, já está firminho, né? então agora nós vamos preparar a nossa gelatina então eu vou pegar aqui duas dois pacotinhos de gelatina você pega aí o sabor fica a seu critério, né? você pode escolher eu escolhi aqui o sabor de baumilha, né? mas você pode escolher o sabor que você que você quiser aí, né? dissolve bem dissolvido, né? bom, agora nós vamos dissolver aqui uma um pacotinho de gelatina sem sabor com cinco colheres de água quente, né? dissolver bem dissolvido, né? e o que nós precisamos é ter uma gelatina bem consistente pra que ela é... nós vamos colocar ela em cima do do pudim, né? vamos fazer uma segunda camada aí, né? 15 segundos no microondas só pra ele é... é... pra ela ficar soltinho, né? agora nós vamos colocar aqui, ó dá mais uma mexidinha, ó dá mais uma mexidinha, ó dá mais uma mexidinha, ó maravilhosamente aqui pra... pra ele não... não perfurar não perfurar a... 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 digamos a... a parte do... do... da parte de baixo, né? certo? deixamos aqui até... até... essa parte aqui, pessoal até... até ele encostar nessa parte aqui certo? agora eu vou levar pra gelar novamente certo? ele vai... é... firmar... essa... essa segunda camada, né? depois eu volto novamente com vocês pra nós fazer a finalização da outra camada ok? bom... estamos aqui novamente olha aí, ó ela permaneceu na geladeira, né? então... o que aconteceu, né? a gente tinha... tinha colocado uma... uma... um sabor... é... colocamos o... o pudim e depois um outro sabor de gelatina, né? que era de maracujá e eu coloquei agora um sabor de uva em cima, né? o processo é o mesmo, né? só espera endurecer um pouquinho e coloca se eu quisesse fazer mais um sabor aqui em cima eu acrescentaria agora que tá durinho, né? que vocês viram que tá durinho eu acrescentaria mais um outro sabor só que daí vai pra geladeira de volta e volta, né? agora, pessoal, nós vamos desenformar porque a minha forma já deu esse tamanho então nós vamos dar uma pequena... uma pequena soltadinha aqui, ó né? soltadinha na... nas bordas, né? para que ele... ele... ele se desenforme, né? e eu espero que desenforme, né? senão... danou tudo bom... soltamos a beiradinha aqui, certo? vamos para o... test drive, né? ah, Samuel... Maria Receita do Dia Delícias da Kit essa parte não é fácil, né? está aqui... como é que é? tem que dar uma batidinha? certo... então tem que ser jogo rápido aqui, né? opa... então... é... tomara que não aconteça um desastre aqui, né? opa... aí... opa... 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 sobremesa, né? olha aí, ó... certo... são três sabores, coisa e tal, né? então... ele saiu... pessoal... ela tem o sabor... um sabor embaixo, outro em cima e tal, né? agora... nós vamos dar... um... fazer um acabamento aqui, certo? bom... agora, pessoal... é... está nessa posição aqui, então... nós temos coco ralado, certo? eu vou colocar um pouquinho ralado aqui, ó... por cima... isso aqui é opcional, tá, pessoal? né? quem... porventura não... não gosta... ou... ou acha que não fica legal... eu... pela verdade, eu gosto dele... de coco ralado... eu gosto dele... de coco ralado, gente Fazer uma pequena baguncinha aqui pessoal Não tem problema Pois quando nós arrumamos Bom Eu cortei a metade do moranguinho Então dá para nós fazermos aí um Música Isso tá ficando bom Tá ficando bom demais Música Aí pessoal é o seguinte né Nas laterais aqui Aqui dá para nós pormos Os moranguinhos também né Não de contas Não de contas é A nossa sobremesa está baseado em moranguinhos né Música Eu tô filmando Música Se você tiver uma travessa Uma travessa maior Mais larga Melhor Porque eu aqui no caso Peguei uma travessa Meio pequena né Pessoal Agora nós temos aqui uma cauda né Uma cauda Eu vou tentar aqui Música 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 Tudo é uma questão de você ter paciência né Paciência para ir ajeitando E eu decorando o seu prato da sua maneira né Música Esse aqui é o mesmo moranguinho que eu estou utilizando aqui Moranguinho fresco né Que eu coloquei aí uma Música Fiz ele no fogo né Com açúcar Música E a gente fez essa Uma espécie de geleinha né Música 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 Em cima é o pudim Embaixo é a gelatina né pessoal Aí a hora que você tirar o pedaço Ele vai Dar a sujura da Vai dar o gostinho do morango né Música 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 estilo aqui, agora nós vamos, é, está pronto o nosso pudim de gelatina, né pessoal, certo? Fênix porta aberta, né, se você gostou, curta, deixe o seu like, deixe o seu comentário, a receitinha vai estar aí no, é, na descrição do canal, né, e vou falar pra vocês, isso está uma gostosura, beijos, vou provar um pedacinho aqui pra vocês verem como é que ficou, bom, agora é a hora do sofrimento, esse aqui é o cantinho do sofrimento, né, então cada vez que eu faço alguma coisa, essa é a hora que eu mais sofro, né, é a hora da prova real, então, deixa eu ver aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó pessoal, vou pegar aqui, essa, essa partezinha aqui, vou tirar aqui, um, isto, isto, vamos cortar aqui um pedacinho generoso, né, generoso, o primeiro pedaço é crucial, certo? Jesus, 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 a gente dá uma ajudinha aqui, olha só pessoal, tá, dá um close aqui bem pertinho aqui, ó, olha só pessoal aqui, ó, então, nós temos aqui, ó, a a gelatina de uva, a gelatina de maracujá e o nosso pudim aqui, né, certo? Tá, meu Deus, vamos lá, deixa eu pegar primeiro, hum, hum, gente, eu sei que eu sempre falo isso pra vocês, né, mas é que eu experimento, né, hum, nossa, mãe do céu, olha pessoal, vamos cortar os três aqui, ó, vamos cortar um por em cima aqui, ó, opa, peguei os três aqui, ó, os três sabores juntos, hum, nossa, deixa eu pegar um pedacinho com um pedacinho de morango, hum, hum, é sempre pra experimentar só um pedacinho, mas não tem como, hum, olha pessoal, olha, olha a consistência disso, olha só a consistência, hum, hum, o coco ralado, os sabores se misturam, né, hum, a minha esposa tá filmando, gente, e ela tá só de olho lá, hum, e é assim, né, hum, nossa mãe, vem comer rápido, geladinho, pessoal, eu coloquei, depois que ela gelou normal na geladeira, eu coloquei cinco minutinhos no freezer, pra ele ficar bem geladinho mesmo, hum, meu Deus, olha, vamos pegar aqui um pouquinho do moranguinho, com a caldinha dele mesmo, não tá enjoativo, sabe como é um doce quando ele tá enjoativo, muito doce, o pudim é docinho, a gelatina, ela não é muito doce, né, e o moranguinho tem aquele azedinho do moranguinho, nossa, hum, não pode errapar o prato, não é que é feio, é feio errapar o prato, eu viro criança aqui, pense no formigão, hum, hum, meus amigos, vai tá na descrição do vídeo a receita, olha, não é que eu esteja parando agora, né, porque eu tô fazendo esse vídeo assim aqui, tô gravando, tô comendo aqui, né, não podia deixar de provar, é, até mesmo porque eu queria saber como é que ficou o sabor, né, mas depois eu vou cortar mais ou menos a metade dele pra mim, né, vou pegar mais uma porçãozinha, né, certo? Então, se você está gostando das receitinhas do Fênix, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal, me acompanhe no meu conteúdo, dê a sua sugestão, né, e muito obrigado aí os amigos que tem canal de receita, né, Maria Receita do Dia, Delícias da Kit, né, Vovó PS tem, de vez em quando, posto algumas receitinhas lá, né, e eu tô sempre de olho no canal de vocês, que é um, digamos, é uma linha pra mim criar alguma coisa do meu jeito, né, mas é sempre bom visitar o canal dos Amigos da Receita, e claro, né, os meus membros, um forte abraço do Fênix Porta Aberta. Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho